Tudo bem, meu amigo? Aqui quem tá falando é o senador Marcos Duval. Eu quero passar pra você o meu testemunho, por estar vivenciando aí já no final da contaminação pelo Covid-19. Eu fui contaminado numa sexta-feira, duas pessoas que eu tive próxima estavam contaminadas, eu não sabia, eu tenho seguido a risca meu isolamento social, mas estiveram aqui em minha casa e recebi e acabou acontecendo isso. Bom, passei o final de semana muito mal, eu fiquei de cama, como se fosse uma forte gripe chegando, comecei a ter domingo com dificuldade de respirar, na segunda-feira eu contactei a equipe médica, a equipe médica que já tem trabalhado aí à frente de vários idosos que também foram contaminados pelo Covid. eles simplesmente me disseram, olha, a gente tá seguindo um protocolo aqui e dos mais de mil idosos que passaram por nós aqui, de entre 60 a 80 anos, todos estão vivos, não teve nenhum que faleceu. Se você quiser, a gente também passa pra você esse protocolo que nós estamos fazendo. Foi lógico, claro, vocês que são médicos, vocês que são especialistas, vocês que estudam a vida inteira pra isso. Quem sou eu pra questionar e buscar fontes que estão usando isso, infelizmente, de forma política? É um crime, é um crime que estão fazendo, é um crime. E eu verbalizei isso pra eles, olha, esse remédio não é questão política, se eu quero tomar é porque eu sou favorável a Bolsonaro, e se eu não quero tomar é porque eu sou contra o Bolsonaro. Eu falei pra eles, tirem isso e eu vou tomar porque vocês são médicos especialistas e estão dizendo que é o melhor pra mim. E fiquei assim, eu tô achando um absurdo. É um crime o que estão fazendo no Brasil politizando um remédio, né? Politizando a vida. É um absurdo, eu tô indignado com isso. Bom, comecei a tomar o remédio, o remédio é o azitromicina, 500 miligramas, e hidroxicloroquina de 400 miligramas. Comecei a tomar esses dois, são durante cinco dias, comecei na segunda-feira. Na terça-feira e quarta eu comecei a ter uma melhora expressiva. Hoje, sexta-feira, completam aí sete dias que eu fui contaminado. Eu estaria no auge do ataque do Covid-19. Me disseram que ou eu estaria hospitalizado ou eu estaria na UTI. Bom, eu não estou em nenhum dos dois, estou em casa. Muito bem, trabalhando normalmente. Minha falta de ar praticamente acabou. Não estou tendo tosse, nem febre. E está passando com muita facilidade. Então, quem puder, pede ao médico. Não façam a loucura de se automedicar, né? Mas procura seu médico e fala para o seu médico o que você quer tomar. Para mim, é inquestionável a eficiência do remédio. Inquestionável. Porque se fosse um placebo, eu perceberia porque o meu corpo não reagiria como reagiu rápido na melhora dos sintomas que eu estava após eu começar a tomar o remédio. E de ontem para hoje, então, foi uma melhora ainda maior. Ou seja, por favor, peçam aos médicos, se você está começando com sintoma de gripe e mais um sintoma. Ou é gripe e mais uma perda de paladar, ou é gripe, uma falta de ar, uma gripe, uma febre. Já aciona logo o seu médico ou alguém conhecido que é médico e peça ao médico para te receitar e conduzir com você essa medicação. Olha, é impressionante o resultado dela. Então, esse é o meu testemunho. Eu espero que possa ajudar muitas pessoas. E espero que a grande maioria não seja contaminada, porque realmente o Covid-19, ele derruba. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você.